Olá, amores! Pró Maria de volta com vocês. Já se inscreveram no canal da Seduc? Pois é. Se inscrevam no canal da Seduc, ativem o sininho das notificações, é. Deixem aquele comentário lindo e maravilhoso lá nos meus vídeos e aquele like bem charmoso. A Pró tá fazendo o que aqui agora? Arrumando a postura dela. Pois é. Cobra tanto de vocês que ela também tem que fazer, não é isso? Já arrumaram a postura de vocês? Arrumar o material, aquela garrafinha de água esperta e todos os olhares voltados para minha pessoa, porque a aula vai começar. Vamos lá, a Pró vai abrir aqui o slide, vou arrumar meus cabelos porque vocês merecem o melhor de mim. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre o número de sílaba das palavras. Tonicidade das sílabas. Parece difícil, mas fiquem calma-se comigo, nada é difícil, porque Pró Maria deixa tudo muito mais, né? Tranquilo e mais fácil. Hoje, né? Nossa aula de número 27. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Pró Maria, aqui pra vocês, terceiro ano. E esse terceiro ano aí tá animado de verdade, porque não adianta. A Pró Maria tá aqui, super animada. Pró Vanha tá ali do outro lado, Pró Suzana, todo mundo aqui animado, comemorando. E vocês? Não, quero todo mundo animado. Joga esta preguiça pra bem longe, pelo amor de Deus. Bem longe dessa nossa aula. Bom, olha só o spoiler aí, logo na nossa imagem, né? Temos aí o quê? Oxítona, paroxítona e pró-paroxítona. Pró, pelo amor de Deus, o que é isso? Respirem, ó. Fiquem calmos, porque daqui a pouquinho vocês estarão, ó, especialistas nisso aí. Bom, nossa aula já vai começar. Tá todo mundo pronto, inclusive Elzinha, né? Lógico, né? Porque se eu não tivesse pronto aqui, não tinha nada mais, né? Vamos lá. Bom, mas antes de qualquer coisa, vamos fazer uma retomada de conteúdo. Vocês já sabem aí, né? O que é uma retomada de conteúdo, não sabem? Vamos começar? Bom, primeiro vamos falar sobre a classificação pelo número de sílabas, né? A gente já sabe que tem o que? Monossílaba. Lembra lá da nossa aula de linguagem? Nem tem tanto tempo assim. Dia desse aqui. Bom, monossílabo é o quê? Olha o nome. Monossílabo. Uma só sílaba. Pé, pão. Olha, lembra da... Ó, lembra que a própria falou? Sempre que, ó, fechar, ó. Pé, pão, chão, rei, mão, lei, trem, sol. Quantas vezes a própria foi batendo as mãos? Olha só. De novo. Pé, pão, chão, rei, ó. Mão, trem, sol, lei. Então, a pró bateu o quê? Palma uma única vez, ó. Não falo pé, é. Não. Pé. Então, ó, sempre que a pró for dando pausa, ela vai o quê? Batei na mão. Tipo, parabéns. 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 A mesma coisa. Eu falei que ia fazer igual a minha, ó. Fácil demais. Seguindo. E aí, de sílabas são o quê? Duas sílabas. Aí eu tenho o quê, ó? Sapo. 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 Rato. Tato. O ratinho do ratatulha. Eu amo essa animação. Ó, a pró fez o quê? Olha as pausas. Sapo. Rato. Ó. Pato. Ó. E aí, a pró foi pausando, né, as palmas dela. De acordo com o quê, ó? Parou. 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 Então, sempre que ela para na palavra, falando a palavra pausadamente, então, eu ia batendo uma palma pra sinalizar. Então, eu sei que essas palavras, elas têm o quê? Duas sílabas. Porque eu pausei quantas vezes? Duas vezes. Porque eu bati quantas palmas? Ó. Duas. Então, vamos lá? Seguindo. Trisílabas. São o quê? Três. Ó. E aí, tem aqueles exemplos que a gente utilizou lá. Mas é que eu trago outros. Escada, escova e banana. Esca-da. Ó. Esco-va. Banana. Ó. De novo. Sem bater a palma. Vamos pensar. Sem bater a palma. Esca-da. Esco-va. Ban-na-na. Ó. Eu não falo B-A-N-A. Não. Olha. Ban-na-na. Ou nem falo. Bananá. Não. Se eu pauso a palavra. É como se eu estivesse falando aí, ó. Em slow motion. Em câmera lenta. Pois é. E a polisílaba. Olha só os exemplos aqui. É o quê? Quatro ou mais. E aí, eu tenho anônimo. Ó. A-no-ni-mo. E tenho também apartamento. Que tem o quê aí, ó? A. Lembra do que a Pró falou? Que a sílaba, ela pode ter só a vogal. Mas ela não pode ter só a consoante. Olha só o exemplo aí. Tanto em anônimo como em apartamento. Ó. A é só uma letra. Mas essa letrinha forma uma sílaba. Por que que pode? Porque é uma vogal. Se fosse consoante, poderia? Negativo. Não poderia. Ó. A-no-ni-mo. E a próxima palavra é apartamento. A-pa-ta-men-to. A-pa-ta-men-to. E garotada. Ga-ro-ta-da. Quatro também. Então, mesmo que a Pró não batesse as palmas, vamos voltar aqui para a garotada. Certo? Ga-ro-ta-da. Então, perceberam? Ga-ro-ta-da. Na minha fala, já tem as pausas. Já tem aí. A-no-ni-mo. Eu vou falando com calma. Nesse momento, gente, de separação de sílabas, não precisa ter pressa. Façam devagar para não cometer nenhum erro. É só repita. Não tem certeza? Repete. Não tem certeza? Repete. Tá? Então, vamos lá. Bom, sabemos que as sílabas, elas são fonemas ou grupos de fonemas pronunciados por meio de uma única emissão de voz. Pois é. Também sabemos que a base das sílabas da língua portuguesa são as vogais, como a Pró falou. Não é isso? Então, ó, sílabas são fonemas ou grupos de fonemas. Lembra quando a Pró falou de fonema? Que fonema era o quê? Porque som, fonema é som. Quando foi que a gente viu essa ideia do fonema? Quando a gente estava falando o quê? Ó, P e B. Lembra do uso do P e do B? Ó, do M e do N. Lembram disso? Do som. Então, fonema é o quê? Um som. Bom, uma sílaba, ela pode ser formada, né? Por um único fonema ou por um grupo de fonemas. A Pró vai até voltar o slide aqui. Olha só aqui, hein? Anônimo. A. Esse A aqui é um fonema. Então, eu tenho o quê aí? Um único fonema. E esse único fonema, esse único som, é o quê? Uma sílaba. Mas, em NÓ, NÓ, Ó, é um fonema, só é um som. Só eu tenho dois sons aqui. Então, em uma sílaba, eu posso ter um fonema ou dois ou mais. Bom, e aí ele continua falando que a base das sílabas da língua portuguesa é o quê? O A, E, I, O e U. Por que que isso é a base da língua portuguesa? Porque não existe sílaba sem vogal. Não existe. Simples assim, como a Pró falou com vocês. Tá? Bom, quando pronunciamos uma palavra, né? Formada por duas ou mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba de maior intensidade sonora, que é o quê? O que é sonoro? É o quê? O, O, U, som. Nem é pra mostrar meu brinco, viu, gente? É o quê? Intensidade sonora é o quê? O som. Bom, olha, então, dentro de cada sílaba, né? Tem lá a formação, que pode ser vogal, com consoante, mas, na palavra, terão sílabas que serão mais fortes e outras que serão o quê? Mais fracas. E isso aí, né? Essa sílaba aí com maior intensidade sonora do que as demais, é o que se chama de sílaba tônica. Então, essa sílaba aí mais forte, ela é chamada de sílaba tônica. Tá? Lembrando, sílaba forte é o quê? Sílaba tônica. Bom, a sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra há apenas uma sílaba tônica. Revisando, o que foi que a gente já aprendeu até aqui. Primeiro, uma vogal forma uma sílaba. Não tem sílaba sem vogal, certo? O que foi outra coisa que a gente acabou de aprender, olha, cada palavra só tem o quê? Uma sílaba tônica. Não adianta... Não, Pró, tem mais de uma. Não. Cada palavra só tem uma sílaba tônica. Olha aqui. Jacaré, coruja e abóbora. Jacaré, jacaré, coruja, abóbora. Então, o que está em vermelho aí, é exatamente para sinalizar para vocês que esse aí, o re, o ru e o bo são o quê? As sílabas mais fortes dessas palavras. Pró, meu coração palpitou aqui agora, porque eu não faço ideia de como é que eu vou descobrir uma sílaba tônica. Bom, então vamos lá. De acordo com a intensidade com que são pronunciadas, as sílabas podem ser tônicas ou átonas. Tônica a gente já ouviu falar. Tônica é o quê? A mais forte e átona. Se tônica é a forte, átona vai ser o quê? A fraca. Então, olha, tônica forte, átona fraca. Já aprenderam? Então, vamos lá. Tônica forte, átona fraca. Tônica, átona. Pronto. Bom, a tônica é a sílaba mais forte na palavra. Lembrando que em cada palavra só pode ter o quê? Uma sílaba tônica. Pois é. Bom, assim, a chamada sílaba átona, não é isso? É a que possui menor intensidade na palavra. E aí a Pró trouxe isso aqui. A palavra é caneta. Aí tem caneta. Não é isso? Olha como está dividido aí. Cá. Aí sobe, né? O ne aqui, depois desce. Pró tá. Caneta. A palavra caneta está separada aí. Bom, para saber a sílaba tônica, eu preciso, antes de qualquer coisa, fazer o quê? Separação de sílaba. Então, caneta. Tá. Depois, para saber, eu preciso imaginar para que, fazer o seguinte, agora, neste momento, para que eu saiba o que é que é fraco e o que é que é forte, eu preciso imaginar, me imaginar, gritando essa palavra. Pois é. O que não é muito difícil para mim, já que eu falo muito alto. A palavra é caneta. Vamos imaginar. Provânia e Pró Suzana. Estamos todas aqui, lá em Cabo Subite, lá em Cabo Sul, e eu preciso gritar para Provânia que eu estou precisando de uma caneta. Provânia foi comprar água de coco, né? Comprou a Suzana, pessoas ricas que ficam tomando água de coco. Maria gosta de refrigerante. Então, vamos lá. Vou gritar Provânia. E aí eu vou gritar. Caneta. Certo? Provânia, eu preciso de uma caneta. E aí, Provânia ainda responde, gente. Qual foi a parte da minha sílaba que eu demorei mais tempo falando? Ó, caneta. Eu demorei o quê? No ne. Isso quer dizer que essa daí é a sílaba mais forte. Então, a sílaba mais forte, eu vou demorar mais tempo o quê? Na pronúncia, certo? Então, quem são as minhas sílabas átonas, né? O cá e o tá. Pró. A sílaba átona não é uma só, não? Não. Eu tirei a minha sílaba tônica, tudo que sobrou é sílaba átona. Tá? Então, vamos lá? Bom, aqui a Pró trouxe seis palavras pra gente exercitar. Bom, ó, todo mundo aí agora imaginando aquele... É só pra imaginar, gente. Por favor, não gritem em casa, porque senão os responsáveis de vocês vão, ó, puxar a minha orelha. Vamos lá. Lâmpada. Lâmpada. Quem é mais forte? Lâmpada. E cavalo? Cavalo. Uvá. Leão. Ó. Cenoura. Boboleta. Quase que a voz da profalha, misericórdia. Rádio. Perceberam? Sempre vai ter essa sílaba aí, que vai o que, ó, demorar um pouco mais na pronúncia. Pois é. Bom, conforme você pode observar, a intensidade sonora, a intensidade de cada uma dessas sílabas, ocorre em diferentes posições. Perceberam? Vou voltar aqui pra vocês, ó. Lâmpada. Apareceu logo no início. Cavalo. Já tá no meio, tá vendo? Pois é. E aqui tem algumas palavras. Bom, qual é essa variação aí? A sílaba mais forte pode ser a última sílaba, pode ser a penúltima e pode ser a antepenúltima. Bom, nesse momento aqui, lembra que a Pró falou? Olha, tem que contar o quê? Ó, separar as sílabas. Por quê? Porque depois você vai precisar fazer a contagem. E essa contagem não é feita da frente pra trás, né? Primeiro, segundo, não. É feito de trás para frente. Então, a última, a penúltima e a antepenúltima. Porque, sendo assim, né, essa classificação aí, ó, essa contagem, identificar, possibilita que essas palavras, elas possam ser classificadas, né, de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, olha só, na nossa aula aí de linguagem anterior, o que foi que a gente aprendeu? A classificar de acordo com o quê? Com a separação o quê? Das sílabas e a quantidade de sílabas, não foi isso? Isso separa quanta conta aí a quantidade. Se tem uma, se tem duas, se tem três, se tem quatro ou se tem mais. Então, tem essa classificação. E agora, vamos classificar as palavrinhas como o quê, ó? De acordo com a sílaba tônica. Por que a gente pode classificar? Porque a gente sabe que só tem o quê? Uma sílaba tônica aí por palavra. Ô, desculpa. E aqui temos borboleta, ó, borboleta. Borboleta. Mágico. Relógio. Então, vamos lá. Borboleta, né? Então, isso aí a gente iria separar borboleta. Então, tá seria a última, lê seria a penúltima e esse bó aqui seria o quê? A antepenúltima. Mas, para esse bor aqui, eu faço o quê? Não entra na nossa contagem. Só entra na nossa contagem o quê? As três últimas. Por quê? Porque a sílaba tônica vai estar o quê? Nessas três últimas aí. Vamos seguindo. Ó, urubu, né? Urubu. Bu é a sílaba tônica. Ó, bu é a sílaba tônica. Se bu é a sílaba tônica, as outras são o quê? Átonas. Então, eu já sei que, ó, o bu, nesse caso aqui, tá o quê? Na primeira, ó, na última, na penúltima ou na antepenúltima, ó, está o quê? Na última. Olha a nossa outra palavra. Telefone. Ó, é o fó, é a sílaba tônica. As outras são o quê? Átonas. Telefone, ó. Telefone. É o quê? A sílaba tônica, né? Relâmpago. O lã é a sílaba tônica. As outras são o quê? Átonas, não é isso? Então, vamos seguindo. Boneca. O né é a sílaba tônica. As outras são átonas. Né, ó, boneca. Percebam, né, que cada uma dessas palavras só tem uma sílaba tônica, tá? Mesa. O me é a sílaba tônica. E as outras são o quê? São átonas. Porque, ó, me é a tônica. Então, só tem... Aí é o quê? De sílaba. Tem duas sílabas. O me é a tônica e o... Ó, mesa. Usar de mesa, né? O S aí tem som de Z. Vai ser o quê? A? Átona. Bom, classificação das palavras de acordo com a sílaba tônica. Aqui eu tenho café, portão, televisão. Aonde é que ficou aqui, né? A sílaba tônica. Fé, tão, ó, zão. Tá o quê aqui? Lembra que a gente conta da última até a antepenúltima? A gente pega aí essas três finais? Pois é. Ó, café. Café de sílaba. Portão de sílaba. Televisão, ó. Policílaba. Então, mas todas elas aqui estão o quê, ó? No final. Vamos olhar aqui. É oxítona. A última sílaba. E ela é o quê? Tônica. Olha só o dedinho aqui indicando. Na última sílaba, ó. Aqui agora temos o quê, hein? Dinheiro, casa e remédio. Então, vamos olhar aqui, ó. Dinheiro, casa, remédio. Ó, tá vendo? Ó, dinheiro, casa, remédio. Remédio. Então, ó. Se a gente fosse separar, separando aqui, né? Então, o ó aqui seria a última. Aqui é o quê? A penúltima. Sá é a última. Aqui é o quê? A penúltima. Ó, remédio. Djo, ó. É o quê aqui? A última. Aqui é o quê? A penúltima. Então, percebam que todas aqui aconteceram o quê, ó? A penúltima é a sílaba tônica. Olha aqui o quadrinho, ó. Já tá aqui. Já pulei a casa. Um pouquinho pra frente, não é isso? Vamos mais um pouquinho? Árvore, ônibus e médico. Árvore, tá vendo? Ó, ônibus e médico. Acabei pintando aqui errado. Não tem problema, não. Ar, é? Aqui, viu, gente? O Rzinho tinha que estar pintado também. É, são o quê aqui, ó? Árvore, ônibus, médico. Então, são o quê? Trisílabas. Isso eu contar aqui. Uma, duas. E o quê aqui? Três, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, aqui é a última, aqui é a penúltima e aqui é a antepenúltima, certo? Lembrando que o R tem que estar aqui junto com o A, viu, gente? A porra só não pintou de vermelho. Mas na separação é só olhar. A, vou, R, tá? Então, vamos lá. Aqui é o quê? A proparoxítona. Por que que é proparoxítona? Porque a antepenúltima, olha só aqui no quadrinho, perceberam que a bolinha foi variando? Pois é. Aí, a antepenúltima é o quê? A sílaba tônica. Pois é, a antepenúltima é a sílaba tônica. Então, vamos seguindo. Agora é a vez do nosso treinamento. Vamos treinar. A Pró trouxe aqui algumas palavras e é o que a gente vai fazer. Achar a sílaba tônica, ver qual é. É a antepenúltima, é a penúltima, é a última e depois a gente vai fazer o quê? A classificação. Caju! Caju! Qual é a sílaba tônica? Ó, Ju. E aí, é a última, é a penúltima, é a antepenúltima? Quem é? É a última. E se é a última, qual a nossa classificação? Ó, oxítona, lembra? Oxítona para a última, se for na penúltima, é o quê? Paroxítona. E se for na antepenúltima, será o quê? Proparoxítona. A palavra agora é gato. Gato! Qual é a mais forte? Ficou fácil. O gato. E ela é o quê? A última, a penúltima ou a antepenúltima? Ela é a penúltima. Vamos lá. E qual a classificação? Paroxítona. Pois é. Ah, ó, chutei, foi sem querer. Árvore. Árvore. Qual a mais forte? Árvore. Ó, e separando aí, é o quê? A antepenúltima. E qual seria a classificação? Ó, proparoxítona. E se a nossa palavra aqui for abacaxi? Não é isso? Abacaxi. Abacaxi! Qual a mais forte? X. Ó. E aí, qual das sílabas? A última? Será que é a antepenúltima? É o quê? A última. Ó, o xi é o quê? A nossa última sílaba. E sendo a nossa última sílaba, qual a classificação? Ó, que sítona. Conseguiram acompanhar? Porque tá fácil, né, gente? É só você imaginar falando bem alto essa palavra. Depois que você se imagina aí falando bem alto essa palavra, você vai dividir. Ó, atenção nas três últimas sílabas. Se a palavra for o quê, ó. É, proparoxítona. For polissílaba. Mas você tem que olhar ali, né? Última, penúltima e antepenúltima. Vamos lá. A palavra agora é lápis. Lápis. Qual a sílaba mais forte? Lá. Sendo assim, ela é o quê? A penúltima. Lembrando que a contagem, ela não é feita da frente pra trás. Ela é feita de trás pra frente. E qual a classificação? Paroxítona. E olha a nossa próxima palavra. Pássaro, ó. Pássaro. Qual a sílaba mais forte? Pássaro. E aí, qual é? Pássaro. Tá faltando S aqui. A Pro comeu S, a gente tava com fome. Ó, e ela é o quê? A antepenúltima. E aqui a classificação é o quê? Proparoxítona. Em feijão. Feijão. Só lembrando aqui, né? Em pássaro, S, S, né? Quando você for separar uma sílaba, você separa. A Pro acabou esquecendo de colocar o S aqui, para ainda que a Pro... Inclusive, vai fazer isso aqui pra vocês. Vou colocar aqui. Vai ficar certinho aqui. Agora sim. Pronto. Aí, agora foi. Peraí que a Pro vai ter que adiantar um bocado aqui pra colocar. Atenção, edição para o pôr. Precisa não? Pássaro. Tá vendo? Ó. Ela é o quê? A antepenúltima. E qual a classificação? Ó. Proparoxítona. Tá vendo? Pássaro. O S, S aí, gente. Tem que ter essa atenção. Depois a gente vai ter uma aula pra falar sobre isso aí. O S, S, né? E o R, R. Eles ficam o quê? Separados. Pois é. Por isso que um S vai ficar na primeira sílaba aí. O outro S vai ficar na segunda. Mas tenham paciência que isso aí é um conteúdo que a gente ainda vai tratar. Tá bom? Proparoxítona na classificação de pássaro. Porque a gente conta o quê? De trás para a frente. Então, vamos aqui agora. Feijão. Ó. Feijão. Qual é a mais forte? Ó. A última. A última. E se a mais forte é a última, qual a classificação? Ela será o quê? Oxítona. Oxítona. Vamos seguindo? Agora a nossa palavra é sabonete. Ó. Sabonete. Qual foi a sílaba que eu demorei mais falando? O. Nê. E aí, ó. Penúltima. Se é a penúltima, qual a classificação? Paroxítona. É. Última palavra vem do nosso quadrinho. Fósforo. Ó. Fósforo. Traz o fósforo. Qual foi que eu demorei mais? O. Ó. O. Fós. E ela é o quê, ó? A antepenúltima. Sendo assim, qual a classificação? Pro. Paroxítona. Uma atividadezinha de leve, bem fácil, né? Bem fácil. Bom, então vamos aqui? Vamos adiantar. Bom, escolha palavras que fazem parte do seu dia a dia e tente fazer como na atividade anterior. Como foi que a gente fez na atividade anterior? A gente pegou a palavrinha. Não foi isso? Olhou qual era a sílaba mais forte. Ó. É a última, é a penúltima, é a antepenúltima. E depois que a gente olhou tudo isso, a gente fez o quê? A gente classificou. A gente descobriu qual é a sílaba mais forte. Olhou a posição dela e depois a gente classificou. Leia Pro trouxe aí pra vocês o quê? Uma espécie de mapa, só pra vocês não me esquecerem. Sílaba tônica é o quê? A sílaba pronunciada com mais força. E ela pode ser classificada em oxítona, paroxítona e proparoxítona. E a sílaba tônica a gente faz o quê? A gente classifica aí a palavrinha, né? De acordo com a sua posição. Que pode ser última, penúltima ou antepenúltima. Pois é. E qual é a outra coisa que a gente precisa observar? Separação de sílaba. Pausou uma sílaba. Temos sílabas com uma vogal, mas não temos sílabas com uma consoante. E pra ser uma sílaba tem que ter o quê? Uma vogal. Pois é. Exercitem aí. Façam isso aí direitinho, porque vai ser bem importante pro desenvolvimento de vocês. Nossa aula vai aqui chegando ao final. Ô, que pena, que dó, que tristeza. Mas não esqueçam de lavarem as mãos, lavarem entre os dedos. Mantenham as unhas bem curtinhas. Usem álcool em gel, né? Usem o álcool em gel. Usem máscara. Se protejam, tá? Para que em breve tudo volte de fato à normalidade. Um grande beijo de Pró-Maria e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.